Tudo que a cidade precisa é de um gestor que goste da cidade, que cuide da cidade, que cuide daquilo que é precioso à cidade. Não tenho dúvida de que Amarante merece cuidado. Bom, e depois dessa conversa sobre a cidade, hoje a conversa no jardim se dá à beira do rio Parnaíba, o velho monge, com o poeta de Amarante. Eu costumo dizer que uma cidade que, num único século, agasalhou, deu guarida a três poetas da Costa e Silva, Clóvis Moura e o meu querido Carvalho Neto, é uma cidade generosa. Carvalho é uma das figuras mais expressivas da moderna poesia piauiense. E tivemos essa conversa maravilhosa, num espaço aberto, e o Carvalho estava muito feliz. Confiram. Minha irmã, meu irmão, hoje a conversa no jardim seria a conversa na praça, ou a conversa num espaço nobre da cidade de Amarante, a velha e bela cidade de Amarante. Cento e quarenta e cinco anos de existência e de descaso. Bem, vamos conversar com o ilustre Amarantino, o mais importante poeta vivo da cidade e um dos mais brilhantes do Piauí, que é o João Ribeiro de Carvalho Neto. Poeta, como é voltar à cidade de origem depois de bastante tempo longe do povo, da gente, das ruas, que você tanto amava? Um misto de felicidade por estar voltando à minha terra e, ao mesmo tempo, de tristeza por alguns amigos e irmãos que já se foram, mas que continuam a andar nessas ruas antigas, nessas ruas de arquitetura portuguesa da minha cidade. Estou muito feliz em retornar a Amarante e, mais ou menos, porque ela continua viva no meu coração. Bem, você viveu aqui durante boa parte, viveu a infância e alguma boa parte da adolescência. Você descobriu a poesia aqui ou a poesia só se manifestou em você quando você estava longe, na evocação da terra, como diria o da Cossil, você se descobriu poeta aqui ou isso aconteceu mais tarde? Surgiu exatamente quando deixei a Amarante, porque a saudade, a história do meu povo, tudo isso eu tinha no coração. Mas, graças a Deus, eu entrei no caminho, no mundo mágico da poesia e, inicialmente, no dia da saída, quando eu tive que estudar fora, fazer o ginásio em Teresina, e fiz até um poema com a rua, que ela sai da escadaria do Morro Vá até o Rio, em que eu digo assim, no dia da minha despedida, minha rua é do tamanho da saudade que eu sinto agora e que, em boa hora, foi vestida em prosa e verso. Minha rua é o universo, é dor contida, é longo abraço, hora da partida. Minha rua ficou seca, descolorida, sorriso triste para mim. Minha rua, meu pedaço, que é um braço do rio Parnaíba, onde deságuam minhas ilusões sem fim. Então, você começou aí. Você lembra, você lia, que autores você lia aqui naquela escola onde você estuou? Você tinha acesso à poesia, já lia da Costa e Silva, você já conhecia alguma coisa desses poetas daqui? Conhecia porque eu tive a felicidade de ter uma professora, professora Perpétua Moura, que é irmã de um dos maiores poetas daqui de Amarante, que é o Clóvis Moura, o professor Clóvis Moura, sociólogo e poeta. E ela era dedicada à poesia de da Costa e Silva. Por isso, já foi uma bagagem que eu recebi na minha escola primária, Escola São José. Da Costa e Silva, o amarantino tinha que saber um pouco da Costa e Silva. E agora eu tive a felicidade de me dedicar também à poesia de Clóvis Moura, que é outro nome que me encanta. Me diga uma coisa, você fez o percurso Teresina, Amarante, Teresina, Fortaleza ou foi primeiro São Luís? Teresina, Fortaleza? É, eu fui Teresina, onde fiz o ginásio, aí fui para São Luís, depois fui para Salvador, na Bahia, e depois voltei para fazer a Universidade do Ceará. Você fez, praticamente, você percorreu um bom pedaço do Nordeste. Do Nordeste. Essas andanças acrescentaram alguma coisa à sua visão de poeta? Claro, principalmente no Maranhão, no Colégio Maristas, onde a literatura, não só a portuguesa, mas a literatura inglesa e espanhola era ensinada e exigida. Eu devo muito aos irmãos maristas esse conhecimento. Você foi a Fortaleza, onde cursou a odontologia. E lá você andou se metendo com o movimento estudantil e, evidentemente, correndo da polícia. Como é que foi essa experiência lá em Fortaleza, Carvalho? Experiência de uma época em que eu participei ativamente do movimento estudantil no Ceará, fui presidente do diretório Raimundo Gomes da Faculdade de Odontologia, e participei na época mais crítica da época da ditadura. E foi uma época de transformações, de influências filosóficas, de discussão da juventude, de um movimento estudantil que veio da França para o Brasil. E eu me dediquei muito às filosofias da época e participei ativamente. Só que mudou tudo, né? Mas eu não me arrependo. Você, a experiência política, também te ajudou, porque, embora você seja um poeta lírico, mas sempre se percebe uma certa preocupação com o povo, com o sofrimento do povo, com a angústia do povo, com as alegrias do povo. Essa palavra se incorporou ao teu universo poético. Pela tua visão mesmo da situação ou por influência de Pablo Neruda? Olha, eu passei a examinar os problemas. Começamos mesmo pelo Nordeste, um estado cheio de problemas, secas. E a partir daí, nós recebemos influência de outros países que estavam passando pela transformação, essa procura pela liberdade, que até hoje nós estamos atrás, né? Você gosta muito de um poeta peruano, César... Você gosta desse cara, né? O César Vileiro, como é? César Valeu e o chileno Pablo Neruda. Para mim, isso é a voz da América do Sul. Bom, o Carvalho é autor de uns cinco ou seis livros. E este aqui, especificamente, é dedicado a Amarante. Esse é, talvez, o livro do Carvalho em que ele mais se identifica com a cidade, e, evidentemente, o Carvalho está envelhecendo, como todo mundo. E a proporção que você envelhece, você começa a trabalhar muito com memória, não é, Carvalho? É uma coisa incrível, as coisas vão aflorando. Incrível, inclusive, quando me perguntam, você vai pouco em Amarante? Eu digo, não, diariamente eu vou através da poesia, através do meu sentimento, através das minhas lembranças. Eu não deixo Amarante. Você nunca se afasta da terra, né? Você pode não estar fisicamente aqui, mas a cidade permanece em você. Permanece no meu coração e na minha poesia. Bom, vamos terminar essa conversa com aquele poema que você fez, em que mescla, você mescla versos seus com versos do poeta Clóvis Moura. Me diz aquele poema, se você lembrar. Minha origem não é apenas terra e nuvem, nasce de um povo também. Não é apenas epiderme deslumbrada de sapos e serpentes. Tem cravos de sofrimento, presos por discursos, conversas, batizados e sentenças. Quando o canto sobe, pressinto que a poeira chega e o som é áspero, como se eu esperasse a dimensão do sol. Naquele rio sem ponte, eu vi a noite chegar com punhais de tristeza. Desbordando devagar. Lágrimas de deuda, do diabo, correm neste rosto argiloso. Mesga de sofrimento. Peixe, farinha, campos, luas, sumidouros. Ninguém vai sofrer meu coração quando na invernia da memória eu ouvi a rapizódia amarantina. Porque meu coração é vazante de rio, onde plantaram dez alqueiros de medo e dor de solidão. Sob a verdura das levadas estarei mansamente louco, porosamente outonal. Naquele rio sem ponte, eu vi a noite chegar com punhais de tristeza. Desbordando devagar. Naquela rua... Naquela rua sem ponte da cidade de Amarante. Naquele rio sem ponte, naquela rua sem pedras da cidade de Amarante. Eu via a vida passar. Bom, o poeta permanece as lembranças do menino, permanecem vivas na alma, no coração dele. E o Carvalho é esse extraordinário poeta com adicção absolutamente pessoal que enriquece o patrimônio cultural do estado do Piauí. Obrigado, meu poeta. Sucesso para você. Muito obrigado. Bem, é bom, eu gosto muito, muito mesmo, de visitar cidades antigas, cidades históricas. E Amarante tem muito a nos ensinar. Quando passar por aquela rodovia, vai até a beira do rio, lá existe um hotel bastante confortável. Tem até um lugar para se banhar no rio. O rio que está morto em Teresina ainda está vivo em Amarante. Um minuto só, já estaremos de volta.